São Paulo e o projeto para tornar o Brasil um evangelistão militar. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo. Ah, brasileira! Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorda, discorde ou complemente? Mas sempre se lembre que você não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TVCOM, acel ao canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir à TVCOM no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado! 24 de junho, dia de São João, são agora 6h30 da manhã e no sábado 22 de junho foi realizado o Congresso Político da Associação de Subtenentes e Sargentes da Polícia Militar de São Paulo. Um evento de caráter partidário, o tal Partido Militar, agora com as PMs. E os caras decidiram lá lançar, eleger pelo menos um vereador por município de São Paulo. São Paulo tem, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Eu já fiz um comentário aqui quando esse evento foi divulgado. Contava com a anuência do Tarcísio de Freitas, o tal moderadão da grande imprensa. E de moderado só não tem nada, sim, muito a casca que a grande imprensa tenta colocar nele. O Tarcísio de Freitas é oficial do Exército, é militar. E está se vendendo como moderadão porque os caras não têm alternativa ao Bolsonaro. O Bolsonaro suja a mesa, fala palavrão, não come de talher, toda essa coisa toda. E os caras não, a elite nacional, a imprensa e tal, não querem votar no Lula de novo em 2016. Então precisa arrumar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Um bolsonarismo moderado, como aquele fedelho lá da Folha de São Paulo publicou um artigo uma vez. E além do que, essa coisa de militar, nativa essencialmente, está ali falando de política e tal, isso é ilegal, os caras fizeram uma convenção partidária na prática. Independente do partido, do ponto de vista eleitoral, da justiça eleitoral, que eles sejam candidatos. Para completar o coreto, a PM de São Paulo e de mais 23 estados brasileiros, ou seja, em 24 estados brasileiros, a Igreja Universal do Rei de Deus está convertendo, moldando, formando PMs, policiais militares de todo o país. Com o programa universal nas forças policiais. E aí os caras, inclusive muitos, são obrigados a participar, mesmo sendo de outras religiões, enfim, não sendo evangélicos. Nós temos aí uma evangelistão militar, a partir de São Paulo. A Tatoria do Domínio, né? Os neopentecostais, que muitos já estão se propagando, cuja Michele Bolsonaro é a grande propagadora dessa coisa toda, misturar religião com política. Ela, num ato desse pró-biruliro, chegou a dizer que o erro foi não misturar religião com política, etc., que o mal está chegando, toda essa besteirada toda. A gente tem em 24 estados essa coisa da Universal, catequizando os policiais militares. São Paulo deu o start do projeto de que os PMs atuem politicamente, essa coisa é tão escancarada da Universal nas polícias que você entra no site da Universal e está lá o programa, né? que é esse, o Universal nas forças policiais. E fica lá catequizando esses PMs todos. Gente, imagine, o PM, os militares como um todo, inclusive os policiais militares, os militares não são só os soldados ali. São eles, as famílias, o entorno. Todo mundo fica nessa lógica militar. Se a Polícia Militar eleger um PM, um vereador PM, por município de São Paulo, a Polícia Militar terá 645 vereadores, só no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo possui 94 deputados estaduais. Se você fizer uma conta desses 645, assim, se juntar todos eles, vamos fazer 10 estaduais em São Paulo, é muito crível esse número. Você pega os vereadores como cabo eleitoral, e se faz ali, desses vereadores, por exemplo, você tira, pode tirar, tira 10 para ser candidato, faz 10 vereadores. Ou seja, já vai ter mais do que 10% da Assembleia Legislativa. E se os caras quiserem fazer uns 2, 3 deputados federais em São Paulo, a partir daí, também conseguem em médio e longo prazo. Isso é um perigo. A partir de São Paulo, essa lógica pode se irradiar para todo o país. E aí outros estados brasileiros, as suas associações de internet sociais, sei lá qual o nome que você queira dar, da Polícia Militar, começam a fazer das suas associações partidos políticos. E aí os caras saem por qualquer partido do ponto de vista da justiça eleitoral, PQP, PQU, qualquer coisa. Mas o partido é a instituição, a associação militar, os militares, a Polícia Militar. Os militares têm um contingente gigantesco. Se blocar, elege quase tudo o que quiser. Pelo menos em nível de parlamento. Consegue eleger praticamente tudo o que se propuser a disputar. Some-se a isso o fato de ter essa doutrinação da Igreja Universal do Reino de Deus, que, além de outras coisas, tem um dos jornais impressos que mais circulam no país, que é a Folha Universal deles lá. Não é Folha de São Paulo, não é Estadão. É a Folha deles. É um dos principais, se não for o principal hoje. canais de televisão nacionais, ele recorre, recorre News, rádios espalhadas no Brasil inteiro. E aí a Universal vai fazer campanha para os seus pastores e para os seus milicos evangelizados, os milicos da Iurde. Quando não for, a mesma coisa. O pastor se juntar com eles. O pastor também for militar. Nós temos aí um movimento nítido, claro, da tal teoria do domínio, que tem sido denunciada pelo professor Rocha, que tem apontado, que aponta corretamente que a Michelle era o expoente disso, esses pastores midiáticos, mercadores da fé que estão aí, enfim, qualquer nome que você queira dar para esses caras, os malafaias da vida. E aí São Paulo está dando o start. O vice-governador de São Paulo é militar, o governador militar, se tem o derrite, quer dizer, o vice-governador tem o secretário de segurança, que muita gente aponta que pode ser um sucessor do Tarcísio ali, o tal derrite, e isso é muito grave. No estado de São Paulo, no momento em que a ITSE publicou essa reportagem, que foi em maio do ano passado, veio em maio do ano passado, já havia sido realizado 70 encontros em São Paulo com policiais e militares. isso estamos vendo, presenciando um projeto para tornar o Brasil num evangelistão militar a serviço da candidatura do Tarcísio de Freitas, desse projeto do Jair Bolsonaro. O golpe de 2016 aflorou um monte de aberrações políticas que a gente antes achava até que estavam esquecidas, deixadas para lá, que ninguém lhe dava mais. E nós estamos vendo aí um movimento muito sério, muito grave, com uma base muito consolidada, que atua por violências psicológicas, que é a punição a não atender à vontade de Deus e a violência física, com a arbitrariedade policial, com a truculência policial das polícias militares. Não estou aqui dizendo que todos os policiais militares são truculentes, são coisas que valem, enfim. Acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa movimentação, ficar atento o que está por vir e acontecer nos próximos anos no Brasil. Temos um movimento neofascista, neonazifascista, com essa pegada religiosa, com a pegada militarizada, somente com as Forças Armadas. É difícil fazer as coisas no Brasil. O Brasil é um país continente, mas a polícia militar está de fato em todo lugar, em toda cidade brasileira, tem por baixo cinco policiais militares. Por baixo, assim, para dizer que não tem nada. Imagine, você tem cinco cabos eleitorais fardados, que controlam, inclusive, a bebedeira do povo, das pessoas na rua. Qual o poder que isso não tem mobilizador eleitoral? E a cabeça desses caras, além da reacionária no sentido mais geral, de que polícia pode tudo, polícia tem que fazer tudo, polícia é justiçada, coitadinhas e tal, não tem nada. misturada com o reacionarismo dessas igrejas neopentecostais, misturar a religião política. Em vez de trazer o debate público à luz da razão, trazer o debate público para as questões de fé, de espiritualidade, enfim, impor ao restante do país a sua doutrinação religiosa. A gente precisa tomar cuidado com esse movimento. Esse movimento está acontecendo e o primeiro passo efetivo é em São Paulo. Se esse projeto de São Paulo lograr êxito, o cara fala em um para o município, mas vamos lá, mas se eleger vereadores em 30% ou 40% das cidades de São Paulo, eleger uns 100, 200 vereadores no estado de São Paulo, não, no estado, se eleger o estado de São Paulo, pode contar que essa movimentação vai se espalhar para todo o país do mesmo jeitinho. Vamos fazer um encontro, que é uma convenção, um encontro político com a convenção, vamos fazer a convenção e vamos sair lançando candidatos em todo o país de forma organizada. Por enquanto, a gente vê militares aqui e acolá, aqui em Alagoas tem policiais, militares eleitos, tem um deputado estadual, um cabo da polícia militar, eleito aqui, vai sair daqui e acolá assim, mais solto, mas sair de forma organizada, aí o bicho vai pegar. Para quem é do campo democrático, para quem não quer transformar o país numa grande fazenda igrejeira, que é isso que esses caras querem fazer. Viva o agronegócio e viva a igreja e viva a polícia que são os capitães de maco ali, garantindo a paz, a ordem para a elite governar, fazer o que bem entende, fazer o que bem quiser. O moderato Francisco de Freitas permite capitanear o projeto de tornar o país um evangelistão militar.